Estou procurando uma concretização de relacionamento humano no âmbito da ação cênica. Seria mais uma proposta nova entre o teatro psicodramático e o teatro terapêutico. Depois de conquistarmos todo um sistema de metapráxis, devemos afastar toda a fenomenologia, todos os objetos, todos os seres. A rotina vai se abrindo, o mundo é um palco só. Eu quero todo mundo nu. Logo, logo, teu nome vai estar na fachada do teatro. Letícia Gouveia, hein? Como é mesmo o nome da peça? Rebuceteio. Rebuceteio? O que é o espetáculo? Quem é o ator? O que é citado Rebuceteio? Esse lento está muito doido, né? Ai, eu estou tão nervosa. Estamos numa fase do trabalho estritamente exploratória, mas seguindo algumas teorias do teatro de espontânicos. Mas não pode, o diretor não deixa ninguém assistir. Mexe, cresce, abre, jorra, lambe, sobe, desce, morde, toma conta de mim. Meu teatro é sério, não admito putaria no meu trabalho. Come, entra, molha, grita, gêmeo. Mas você não levou nem roupa? Acabou, acabou. Calma, me solta. O sexo na sua dimensão maior, sem preconceito.